Eu peguei lá o Tiny Whoop, que dá pra usar na boa também E os lasers, você levou alguma coisa? Aquelas suas canetas de laser maluca? Eu levei duas e a melhor que eu tinha grandona eu perdi Não sei na hora da mudança Sumiu? Desapareceu, só tem a bateria dele lá Cara pra caralho também aquele negócio, quase mil dólares Desapareceu, só tem a bateria dele lá 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 Amém. . . . . . . . . . Vou pegar? 10.5 já de bateria. Caraca, é super rápido. Mas não esquenta, hein? Mas elas, eu enchi, eu carreguei elas já faz, foi quando eu cheguei, eu voei aquele dia.